Olha só, a Polícia Rodoviária Federal planejou ações estratégicas para garantir a segurança nas rodovias do Piauí ao longo desse feriado, amanhã viu, quinta-feira. Ao vivo, o nosso repórter Tony Black tem mais informações aqui no telão do nosso BG Manhã. Oi Black, você tá de volta e com informações a respeito do trânsito das rodovias do nosso estado. Importante essa informação que você vai trazer. O que a PRF pensou pro dia de amanhã? É com você. Se tá comigo, eu também tô contigo, minha preferida. E nós vamos saber realmente o que está pronto para o trânsito nas BRs que cortam o estado do Piauí. Eu estou aqui ao lado do inspetor Adel. Inspetor, bom dia, você está ao vivo para o planeta. O que aqui de especial tem para o feriado amanhã? Bom dia Tony, bom dia a todos. Pois é, mais um feriadão, feriado de Corpus Christi. E a Polícia Rodoviária Federal iniciou hoje às zero horas a Operação Corpus Christi, que vai de hoje até o domingo 23h59. A nossa concepção maior é da segurança viária para todos que viajarem nesse feriado, tanto na ida como no retorno. Então, é a última operação do mês Maio Amarelo, garantindo a paz no trânsito. Então, a gente vai reforçar o policiamento em todo o trecho do Piauí, desde o litoral, que é um ponto muito procurado por turistas, até a região sul do Piauí, Floriano. Temos esse ano uma peculiaridade em relação a muitas festas. A gente vai ter a cidade junina de Picos, no que a PRF vai aumentar o efetivo na região de Picos. Vai ter também o Festival de Inverno de Pedro II. Então, a PRF também irá aumentar o efetivo na BR-343, na região de Piripiri. Além do litoral, como eu falei, que é um ponto bastante procurado. Espetor, a preocupação da PRF é também na orientação. Não é só a preocupação de estar multando, de estar realmente castigando, vamos dizer assim. A gente tem essa impressão, a gente como motorista. Pois é, Tony. Muito bom ponto colocado. A gente não ganha um real a mais ou a menos por multa aplicada. A gente quer realmente conversar, quer entender o motorista, quer saber como ele está, se ele descansou. A gente quer orientar o condutor. Então, a orientação de sempre é aquela que você deve fazer a revisão no veículo, deve usar o cinto de segurança. Como o senhor bem falou, o policial vai parar, vai conversar, vai abordar de forma educada. A polícia é uma parceira da sociedade. Então, a gente quer que todo mundo faça uma amizade, pare no posto, converse, pergunte o melhor trecho. Para quem vai viajar para outro estado, por exemplo, que não conhece o trecho, pare no posto da PRF, pergunte se aquele trecho é trafegável, verifique também se está chovendo naquele trecho, porque, infelizmente, a gente tem vários pontos de chuva que causam aquaplanagem, causam acidentes. Então, a PRF está para orientar. Como eu falei, o Maio Amarelo está acabando, é a última operação de Maio Amarelo. Haverá palestras, haverá toda uma questão de educação para o trânsito. Nós temos quantos homens trabalhando nas BRs que cortam o estado do Piauí, espetor? Temos muitos. Temos hoje mais de 100 homens aí atuando no Piauí. Como eu falei, a gente está com o efetivo muito dobrado. Todo mundo vai para a rua aí, porque a gente tem muito evento nesse feriado. O Piauí está em festa, feriado. A gente quer que o pessoal curta, se divirta, porém, com atenção. A embriaguez do volante está sendo um nosso problema, infelizmente. As pessoas, nesses feriados festivos, costumam beber e dirigir. Então, Tony, não dá mais para aceitar. Já aviso de antemão. Vai ser realizado o teste de bafômetro em todos os pontos do Piauí. Além também do radar de velocidade portátil. Vai estar na rodovia. E também a fiscalização de ultrapassagem. Está certo. Muito obrigado, o espetor. Adel, que recebeu a nossa equipe aqui. Conversamos muito. Ele, que é um homem aqui do estado do Piauí, estava fora e retornando à casa. Graças a Deus. Volto contigo, Tracy. Comanda daí, que eu fico por aqui, minha preferida. Obrigada, meu ilustre. Tony Black, trazendo a informação que o nosso telespectador precisa. Um excelente dia, Black. Qualquer novidade, você volta aqui dentro da nossa programação. É isso, gente. São muitos eventos festivos no nosso Piauí ao longo desse feriadão aí prolongado. Você já sabe, é dever de casa. Vai pegar a estrada, é direção defensiva. Nada de velocidade excessiva. Cuidado com as ultrapassagens. Nada de beber depois de dirigir. Isso não combina. Eu não quero trazer aqui um balanço na segunda-feira terrível, não, de acidentes. Por favor, faça a sua parte, combinado?